Meu nome é Kate Burnside, eu tenho 24 anos e eu sou do Nordeste da Inglaterra. No dia do meu casamento, eu quero me sentir como uma noiva real. O que você tá procurando? Eu quero algo bem elegante e com muito brilho e muita renda. Meu vestido dos sonhos seria o vestido da Kate Middleton, mais o vestido de madrinho da Paipa, só que com muito mais brilho. É, eu gosto disso. Meu vestido de casamento é a coisa mais importante da minha vida, então eu preciso encontrar o vestido perfeito. Bom dia, senhoras! Bom dia, mas quem é a minha noiva? Quem você trouxe com você? Eu trouxe a minha mãe, Julie. Oi, Julie. Olá. Minha futura sogra, Dawn. Oi. E minha tia, Janet. Oi, tudo bem? Me conta mais um pouco sobre o seu noivo. Então, o meu noivo se chama Ian e a gente se conheceu há quatro anos. Logo depois de a gente se mudar para a nossa primeira casa juntas, o Ian me pediu um casamento no dia dos namorados. Foi uma caça ao tesouro pela casa, levando até o quarto, onde ele tava apoiado em joelho com pétalas de rosa em todo lugar. Me conta agora sobre o local. Winners Hall é como chamam. Vai ser um grande casamento. Eu quero que seja bem grandioso e elegante. E o que você tá procurando? Eu tô à procura de algo bem elegante, justo no corpo, uma grande cauda, um grande véu, renda e muito brilho. Entendi. Tudo, né? Tem que ser bem uau. Quem é que tá encarregado do orçamento? Minha mãe e meu pai vão pagar pelo vestido. E o orçamento é em torno de dois mil e quatrocentos dólares. Beleza. Se quiserem ir pra sala de prova, as senhoras escolham um lugar que eu vou trazer a Kate já já pra vocês. Zoe está escolhendo vestidos justos com uma vibe Kate Middleton. Esse modelo específico tem renda, brilho, costas falsas e uma longa cauda. Tudo aquilo que nossa noiva deseja. Então, esse tem toda a renda que você ama. E quando você vira as costas e a cauda, você vai ficar apaixonada. É, eu adoro os botões. Eles vão se destacar. Ele dá realmente uma visão diferente. Eu não achei que os meus quadris pudessem ficar assim. É muito lindo. Primeiro vestido. Dando London, dois mil e duzentos dólares. Como se sente? É, eu gostei muito. Vamos virar e ver o que a sua família acha? Absolutamente lindo. Eu amei o bordado e os brilhos. Eu concordo com a Julie. É adorável. Os detalhes são maravilhosos. As costas são fabulosas. Não tem aquele uau pra mim? Ele é um pouco duro pra andar. Eu me sinto como um pinguim. Beleza. Não queremos que você se sinta um pinguim no dia do casamento. Oi, Kate. Oi. Kate quer um vestido parecido com o da Kate Middleton. Seu primeiro vestido era da melhor qualidade, mas deixou nossa noiva um pouco desapontada. Eu acho que as mangas desse são bem Kate Middleton. Sim. Esse próximo vestido vai ser bem menos chamativo, porque pra mim, menos é mais. O que você acha? É, é bem parecido com o da Kate Middleton. Ah, é maravilhoso, né? Olha só quantos botões. Isso é incrível. Segundo vestido. E aí, Kate? Como se sente? Eu amei. Eu me sinto maravilhosa. Ai, que bom. Tá bom. Eu tô tão chocada que eu tô chorando. E normalmente eu não sou uma pessoa emotiva, mas eu não consigo conter as lágrimas. Não é nada do que eu tava esperando. Vamos virar você e ver o que todo mundo acha? É, realmente muito mais simples do que eu achei que você escolheria, mas é muito lindo. Absolutamente deslumbrante. Elegante. E tia Janet? Eu imaginava algo com mais brilho, mas tem tanta classe. Nós quatro estamos chorando. Acho que esse vestido tem mesmo algo especial. A única coisa que eu mudaria é que eu queria mais pérolas, assim, mais mangas. Eu entendo que você queira colocar um pouco mais de brilho. Só um pouquinho aqui. Porque era isso que você imaginava. Mais simples é tão adorável quanto. Adicionar mais poderia estragá-lo. Esse vestido é da coleção de Dandô London. E o preço é 1.800 dólares, tá? Eu estou totalmente sem palavras. É tão emocionante vê-la com um véu e tudo. Prontinho. É lindo. Eu sei que eu me empolguei um pouco com esse, mas é que eu não poderia pensar em nada mais perfeito pra você. Então esse é o seu vestido ideal? Sim. Sim! Ah! Eu não consigo acreditar que eu achei meu vestido dos sonhos. É absolutamente incrível. Não é como eu tinha imaginado. Mas é perfeito. E eu vou me sentir como uma noiva real. E eu não consigo acreditar que eu achei meu vestido 127 horas. Agora eu vou me sentir quase um paralelo. Obrigado.